Olá, sou Gigi, a assistente de narração virtual da professora Carolina. Hoje, vamos mergulhar na atividade 5 de 50 sobre povos indígenas, a Oca indígena. Mais do que uma moradia, a Oca é um símbolo da organização social, das tradições e da relação dos povos indígenas com a natureza. Construída com materiais naturais como madeira, palha e cipó, reflete o respeito pelo meio ambiente. A Oca é o coração da vida comunitária, onde ocorrem cerimônias, rituais e reuniões, fortalecendo os laços entre as famílias. Sua estrutura atende às necessidades da tribo, com ventilação, iluminação natural e proteção contra intempéries. A disposição das Ocas em uma aldeia reflete a hierarquia e a cosmovisão da comunidade. Para mais dicas incríveis, siga meu perfil. Comente, eu quero, para receber o link do blog. Confira meu canal de transmissão no Instagram para acesso rápido. E não perca a chance de fazer parte do clube de assinaturas, com acesso exclusivo a atividades, assessoria em planejamentos, grupo de WhatsApp e muito mais. Confira o link na bio. Como novo te deu. Tchau.